Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Luís Francisco de Sousa Melo, um intelectual açoriano que se converteu à madeira há mais de meio século, que sobre ela se soube interessar em muito contribuindo para o aprofundamento da nossa cultura, faleceu. Historiador de formação, dedica-se com especial ênfase à paleografia e à genealogia. E interessa-se pela origem, pela evolução e dispersão das famílias, dos seus nomes, das suas linhagens, numa busca de ligações entre indivíduos e agregados. Dedica-se ao estudo de documentos antigos, nas suas diferentes formas de escrita, tentando esclarecer a sua história e enquadrá-los temporal e culturalmente. É da sua responsabilidade a organização e tratamento de conjuntos documentais dispersos, como os arquivos judiciais, o Fundo da Alfândega do Fonchal ou o Registro-Geral da Câmara Municipal do Fonchal, bem como o projeto, ainda em curso, da descrição dos registros paroquiais madeirenses. O seu afincado e dedicado trabalho contribui de forma sublinhada para muito do que hoje se sabe sobre os povos desta terra, sobre as razões das suas características, sobre o porquê da sua forma de estar. Com forte perfil humanista, de agradável contacto, pessoa de extremo interesse, com quem se gostava de falar, muito ensinava do seu saber e muito prazer sentia em transmitir a quem soubesse apreender e questionar. A Madeira perdeu um vulto da sua cultura, uma figura incontornável no estudo da sua história, um homem que, para ela, ficará também inamovível. Daí que o Grupo Parlamentar do PSD aqui lhe deixa uma homenagem, o agradecimento por tudo o que fez e manifesta à sua família e a todos os que lhe estão perto a nossa sincera consternação e pesar. Muito obrigado.